Três amigas, Cláudia, Luísa e Ângela, gostam de ler livros, jornais e revistas. Não necessariamente nessa ordem. E cada uma delas aprecia apenas um desse tipo de leitura. Repara, cada um faz uma coisa. Galera, todo problema que diz que cada um faz uma coisa e começa a dar informações sobre eles, você vai parar e vai ler o que tem de importante. Vamos lá? Ó, cada uma delas aprecia. Uma delas tem 20, outra 30, outra 40. Cada uma tem uma idade. Sabendo que Cláudia tem 20 anos, para tudo. Cada um faz uma, tem uma ocupação, uma idade e começou a dar informações. A gente monta uma tabela, tá? Que essa questão é uma questão de associações lógicas. Então, vamos lá. Cláudia, Luísa e Ângela. E aí, uma gosta de ler livros, jornais, revistas, né? Está aqui o que elas gostam de fazer, né? Eu vou botar a leitura, né? E agora as idades, que são 20, 30, 40, idade. Correto? Agora, vamos lá. Primeiro, ó. Primeira informação. Cláudia tem 20 anos. Então, Cláudia tem 20 anos, sim. Gente, toda vez que a gente colocar sim, nós vamos colocar não na linha e na coluna. Por quê? Se ela tem 20 anos, mas ninguém tem 20, ela não tem outra idade. Então, eu vou botar não na linha e não na coluna, tá legal? É, Ângela gosta de ler revistas. Então, Ângela e revistas, sim. Não na linha, não na coluna, correto? Luísa não tem 30 anos, então Luísa não tem 30. Opa! Se ela não tem 30 e não tem 20, ela tem 40. Boto o sim pra ela. Não na linha, não na coluna. Sim pra ela, né? E não gosta de ler jornais. Então, Luísa não gosta de ler jornais. Então, Luísa e jornais não, né? E aí eu faço o quê? Sim aqui pra ela. Livro. Não na linha, não na coluna. Sim. Choribola? Agora, vamos ver. Matei a questão, né? Viu? Ficou fácil. Vamos ver agora a letra A. Luísa tem 40 anos, ok? E Cláudia lê jornais. Certíssimo. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Choribola?